Então, boa tarde a todas, todos e todes. Estamos dando início ao curso Diálogos Interculturais, Migração e Mobilidade, que é organizado pelo Grupo Diálogos Interculturais, do Instituto de Estudos Avançados, em parceria com o ciclo de palestras e debates Universidade em Transformação, Desafios e Potencialidades. Este curso, Diálogos Interculturais, Migração e Mobilidade, busca promover reflexões críticas, interdisciplinares, transdisciplinares e interculturais sobre a migração, o refúgio, o exílio e a patridia. Temas como a cidade e a exclusão, racismo em tempos de pandemia, plurilinguismo e diversidade linguística, filosofia intercultural, estratégias de sobrevivência e dimensão do trabalho, bairros de São Paulo e sua relação com imigrantes e refugiados, como Bom Retiro e Luz, configurações identitárias, dimensão cultural e decolonialidade, aspectos literários, estudos universitários, saúde e saúde mental, serão tratados por especialistas nacionais e internacionais. As palestras de debate deste curso, nesta primeira parte que acontece neste semestre, compõe, em parceria com os núcleos de apoio da USP, NAP Brasil África, Núcleo de Estudos das Diversidades, NAP Diversitas, Intolerância e Conflitos, Centro de Estudos Ameríndios, o CESTA, o NAPLAC, o Núcleo de Apoio à Pesquisa, Produção e Linguagem do Ambiente Construído, e com o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP, tanto o curso quanto o ciclo de palestras e debates Universidade em Transformação. Nesta primeira parte do curso, especialistas de Brasil, Moçambique, Colômbia, Haiti, México, Estados Unidos, Cuba e Alemanha, vão abordar temas fundamentais para compreendermos as dinâmicas dos diálogos interculturais, da migração e da mobilidade. Então, hoje nós damos início a esta primeira aula, em parceria com o ciclo, sobre aspectos linguísticos, incorporar a língua materna dos estudantes na vida acadêmica, uma transformação necessária. Eu me apresento rapidamente, eu sou professor na FEFELESH, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, coordeno o Grupo de Pesquisa Diálogos Interculturais, Instituto de Estudos Avançados, coordeno o Núcleo de Apoio à Pesquisa Brasil-África, da USP, e também o curso de Língua Portuguesa e Cultura Brasileira para Refugiados, vinculado ao Programa Aprender na Comunidade, da Pró-Reitoria de Graduação da USP. Eu queria, então, dar as boas-vindas a todos os especialistas que hoje estão conosco, e com os quais nós vamos aprender muito, e vou passar a palavra ao professor doutor Valdir Heitor Barzotto, professor da Faculdade de Educação da USP, da FEUSP, com o qual desenvolvemos uma série de projetos importantes, e seja muito bem-vindo, professor Valdir, que é o Valdir. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com esse grupo, reunido para discutir um tema tão importante para nós, que é a incorporação das línguas das pessoas que, de fato, ingressam na universidade. Eu queria explicar rapidamente que essa primeira aula do curso que o professor Paulo já anunciou faz parte também do encerramento de uma disciplina que eu ministro no Programa de Filologia e Língua Portuguesa do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da FEFELES. Embora eu seja professor na Faculdade de Educação, eu também sou credenciado no Programa de Filologia e Língua Portuguesa. E nessa disciplina a gente vem, há muito tempo, se preocupando com o que é que se diz sobre a língua do outro, e a gente toma a ideia de imagens de língua para pensar que imagens se formam nos discursos que falam sobre língua. E nós, mais ou menos, separamos os discursos, tomando eles vinculados às instituições, como igreja, Estado, a própria comunidade falante, e também estamos incorporando aí nos nossos estudos o que é que a universidade fala sobre as línguas. Então, essa é a ideia que a gente desenvolve na disciplina e no grupo de pesquisa que a gente está coordenando. Durante esse semestre, a professora Mireia participou da nossa primeira aula, esteve muito presente, a professora Tomásia também, e o nosso objetivo é construir um projeto internacional que estude como é que se fala das línguas nessas diferentes instâncias. E, nesse momento, nesta primeira aula, nós solicitamos aos convidados que problematizassem um pouco uma questão que a gente tem vivenciado já há bastante tempo, que é o fato de que, cada vez mais, a universidade tem absorvido estudantes de diferentes grupos sociais, muitos estrangeiros, muitos refugiados. O Brasil nunca teve tantos alunos refugiados, nós estamos matriculados no curso superior, nunca teve também tantos grupos entrando por cota, e, para nós, fica uma coisa em aberto. Nós queremos as pessoas e o que fazemos com as línguas dessas pessoas? Cada vez mais nós temos esse problema para enfrentar. Nós aceitamos que as pessoas entrem, mas, a começar pela língua portuguesa, aquela língua portuguesa que o nosso novo aluno universitário fala, já não é mais exatamente a língua que nós queremos. Quando nós falamos em indígenas na universidade, imigrantes, refugiados, nós também, de algum modo, nós falamos que ele tem que abandonar a sua língua, ou usar a sua língua para as coisas do cotidiano, menos para a produção acadêmica. E, quando nós vemos esse movimento de intercâmbios, nós estamos na era da internacionalização da universidade, então, muitos alunos vão fazer o seu semestre em outro país, nós vemos que alguns países só aceitam um aluno que fala inglês, como, vamos citar aqui a Dinamarca, por exemplo, o aluno pode ir para a Dinamarca, mas ele tem que saber inglês, e ele vai para a turma de alunos intercambistas, onde todos falam inglês, e os locais não estão naquela turma. De modo que, apesar de ser muito importante a experiência do nosso aluno, ele não vai ter a mesma educação que o aluno daquele país está tendo, porque eles, às vezes, estão mesmo distantes, às vezes em prédios separados, e eles não têm acesso à mesma formação. Então, nós temos aí um conjunto bastante grande de questões para serem enfrentadas com relação à língua. Na América Latina, algumas universidades, elas assumem que são bilínguas, por exemplo, espanhol e queitua, mas, quando a gente fala, então, vamos produzir um trabalho acadêmico em queitua, a própria universidade recua, dizendo, não, queitua vai ficar para a lenda, para o folclore, para a música, mas não para a produção acadêmica. Então, a temática de hoje, mais ou menos, vai abordar estas questões. São muitas, a problemática é bastante grande, então, cada colega vai conversar do modo como está entendendo, como está vendo a questão hoje, e o que a gente espera é que muitas questões fiquem em aberto. Eu não vou fazer a apresentação longa, só vou dizer que a professora Mireia é da Universidade Tecnológica de Pereira, onde ela coordena o curso de mestrado em linguística, a professora Tomásia é da Universidade Pedagógica de Moçambique, onde ela trabalha com questões de multilinguismo, políticas linguísticas, e o professor Miguel é um espanhol que atua no México, na Universidade de Veracruzano. Então, nós vamos já ter uma diversidade aqui de línguas, nós vamos ter o português de Moçambique, o espanhol da Colômbia, o espanhol da Espanha, reorganizado no México, e talvez com alguns traços de Náutra, e nós vamos ter já a própria experiência aqui, como experiência multilingua, de modo que todas as línguas estão sendo aceitas aqui na Universidade para produzir uma reflexão acadêmica. A gente, então, abre a palavra para a professora Mireia, seja bem-vinda, em seguida a gente passa para a professora Tomásia, e por último, o professor Miguel, e nós combinamos em torno de 20 e 30 minutos cada um, para sobrar tempo para o final, o Paulo vai fazer ainda algumas considerações, e daí nós abrimos para o debate. Muito obrigado por terem vindo, muito obrigado aos nossos convidados, professora Mireia, a palavra sua. Muito boa tarde a todos. Primeiro que todo, agradezco por esta invitación. Isto é muito enriquecedor para todos, encontrarnos de vários países, distintos modos de vida, distintas culturas, distintos problemas, distintos aciertos. Bom, vou falar em espanol, em língua, e esta exposição quero fazer-la guiada por umas perguntas que têm que ver, pois, com os interesses generales deste evento, e que o Dr. Valdir me lhes había sugerido. Estas perguntas necessitaria, para responder todo isto, fazer um trabalho muito mais amplio em meu país. é uma investigação realmente que tem que fazer, mas as generalidades as conheço, e principalmente desde a minha própria universidade, de como se manejam estas situações em minha universidade, eu posso falar de maneira general também de meu país. Toda vez que minha universidade é uma universidade oficial, ou universidade pública, isto é, é uma universidade do Estado, por tanto, segue com mais arraigo as políticas generales que há em nosso país. Então, temos uma primeira pergunta, que é que políticas há nas universidades neste momento que nós vivemos onde se discute muito em relação com a inclusão, a imigração, as minorias, e eu tenho que agregar também de meu país os desplazamentos, porque precisamente os problemas de ordem público han feito que de as zonas rurales tengan que chegar a as cidades pessoas que não estavam preparadas para viver em uma cidade, então eles chegam a engrosar os cinturones de miseria, isto é, llegam em umas situações difíceis, económicamente, e a isto se sumam também as dificuldades de comunicação tanto por por a identificar de as pessoas através dos usos de variación de sua língua em caso do español que segue sendo a lengua hegemônica e e gran maioria de estas pessoas vienen de comunidades onde suas lenguas maternas são outras distintas ao español mas que não foram não foram pessoas conta culturalmente porque temos uma constituição política de colombia que se realizou e nos rige a partir del año 1991 antes de isso teníamos uma constituição desde 1886 em a que ainda se estava com essas ideias de exclusão de certas razas por exemplo a lengua a lengua de declarado que era la oficial o español a religião oficial a católica a constituição de 91 da un cambio e diz todas as lenguas que existen en colombia son oficiales sim embargo está en el papel deberia darse mais fortaleza a estas lenguas que en colombia contamos con 64 lenguas sin embargo sigue siendo la lengua hegemónica el español y en lugar de haber tal vez un encuentro de culturas un contacto de lenguas lo que encontramos es un conflicto de culturas y de lenguas entonces con esta contextualización tengo que decir dolorosamente que no hay una conciencia clara de lo que es una política lingüística ya en el campo de las universidades los equipos jurídicos de las universidades pues reglamentan aceptan casos situaciones según lo que se presenta en la ocasión se habla de inclusión cierto se habla de inclusión pero la inclusión es como tener unos estudiantes de alguna región o de otra de alguna de algún estrato de otro tener también de algunas lenguas de grupos minoritarios que así se les llama lamentablemente a los grupos aborígenes entonces hay representación de ellos y eso ya se cree inclusión si entonces el concepto y la visión de política lingüística no es claro ni está explícito entendiendo entonces como una política de lingüística una decisión administrativa pero de momento a pesar de que pues la en ese sentido la constitución política pues sí es inclusiva digámoslo así entonces bueno a partir de allí también hay normas desde el ministerio de educación nacional que se acogen obligatoriamente y se habla del bilingüismo el bilingüismo del ministerio de educación nacional se considera el manejo del español y una lengua extranjera o sea el bilingüismo que debería existir en nuestro país no solo bilingüismo sino plurilingüismo con la con las distintas lenguas que hay acá 64 lenguas pues sin embargo la preocupación es por el bilingüismo y ese bilingüismo tiene énfasis es en el inglés aprender el inglés como lengua extranjera o como segunda lengua entonces allí es donde nosotros pensamos cómo nuestros estudiantes que vienen de las comunidades que tienen otra lengua pues debería aceptarse que su lengua segunda lengua o lengua extranjera sea el español sin embargo se les hace también examen de inglés y el examen de inglés se convierte pues en un requisito si en un requisito para graduación entonces cuáles son los propósitos de esa lengua del aprender esa lengua inglesa y de cumplir ese requisito por un lado se piensa en que es necesario el inglés porque es una lengua que se convierte en la que trae conocimiento a través de tantas obras que se producen en inglés se exigen las revistas que esté escrito en inglés hay pues los artículos los escritos en inglés entonces con un fin académico pues uno encuentra justificación encuentra necesidad de aprender el inglés pero la preparación que se hace a los estudiantes para cumplir ese requisito no es precisamente un dominio académico del inglés sino una un requisito conversacional los estudiantes dicen pues si ese es el caso y de hecho tenemos estudiantes que han viajado a otros países y dicen mejor me desempeño teniendo mi mi teléfono celular o sea mi móvil donde puedo tener un traductor y me defiendo o sea es más fácil defenderse en otro país con un aparato de esos que con el aprendizaje que se ha tenido acá entonces en el papel está escrito hay esa inclusión se aprende una segunda lengua se habla de bilingüismo pero el bilingüismo se está manejando de esa manera ¿sí? bueno la otra pregunta la otra pregunta que teníamos era en relación ¿cómo se recibe? ¿y cómo trata su universidad a los estudiantes a nuestra universidad a los estudiantes que hablan idiomas diferentes al español pues ya sean lenguas aborígenes acá a veces se torna un término despectivo los indígenas porque los habitantes los habitantes de acá de esta tierra en el momento del choque de las culturas llamado conquista o sea cuando vinieron los españoles que no todos eran españoles por cierto el principal descubrido no era español sino italiano bueno en esa época alrededor del 1500 llegaron acá a América y ellos pues traían su lengua que era el español y el español pues entonces se viene a convertir en la primera lengua de incluso de los habitantes de acá que fueron llamados indios y de allí se llama indígenas y por eso yo prefiero más bien hablar de aborígenes ¿sí? también tenemos otro asunto bueno no solamente es con los aborígenes con sus propias lenguas sino también otro asunto es de los inmigrantes refugiados pues hay muy pocos hay estudiantes de intercambio hay estudiantes que vienen desplazados como les decía entonces todas estas personas ingresan a la universidad ¿cómo son tratados? pues no hay en sí unas políticas no hay unas maneras de acogerlos se cumple digámoslo así con el requisito de inclusión con el hecho de recibirlos matricularlos pero muchas veces el sostenimiento tanto económico hay algunas ayudas económicas desde las universidades oficiales pero también el sostenerse en el en el aprendizaje digamoslo así de esa cultura académica pues esto lleva muchas veces a la deserción porque no hay unas ayudas precisas en ese sentido bueno entonces si a los últimos años son tratados digamos mejor son discriminados menos hay menos lo que se da y llamar acá creo que también se entiende desde el portugués el llamado bullying o sea que a un estudiante que llega de otra parte que no pertenece a estas comunidades culturales académicas estratos citadinos pues es objeto de burla eso se disminuye mucho se ha tratado de disminuir mucho si en los colegios se hace campañas contra el bullying eso lo hay pero hace falta trabajar más porque la discriminación sigue estando muy vigente y pues muy preocupante bueno ahí también bueno siguiendo la constitución del 91 el hecho de que se recibe más estudiantes aborígenes que antes y eso ayuda para que la universidad por ejemplo tenga ciertos ayudas económicas del gobierno si hay factores que ayudan para la llamada acreditación esto se está manejando a nivel mundial en el sentido de que las universidades tienen que dar unos indicadores de calidad y entre esos pues también está los estudiantes la cantidad de estudiantes de estas otras comunidades que pueden llegar a la universidad entonces si se matriculan se ayudan pero hay gran parte de esta población que tiene que regresarse otra vez a sus lugares no logran sostenerse en la universidad bueno la también en nuestro país por tener una una lengua que es sigue siendo la lengua hegemónica el español el español no se habla igual en todos los lugares si en son distintas las variaciones de acuerdo con lugares de acuerdo con clases sociales e incluso variaciones de acuerdo con pues estratos decimos nosotros estratos sociales de acuerdo con las formas de vida de las personas y esas variaciones a veces son más conflictivas todavía para la persona que que tiene que ir a estudiar a la gran ciudad porque hablando el mismo español pues no se entiende no le entienden los mismos profesores y antes bien hay todavía esas actitudes de discriminación esas actitudes de esa especie de humillación contra estas personas no es explícita ahora no es explícita pero sí está muy implícita implícita pero que eso pues realmente sí se da y bueno como podría es otra pregunta que que tenemos para esto como podría una universidad pues en esta con estas tendencias y necesidades cambiantes pues hacer uso de una lengua de una manera más plural y que no sea la lengua el obstáculo para uno la entrada hacia las comunidades académicas las comunidades profesionales los desempeños en la sociedad que tengan mejores niveles de vida pues qué debería ser no se debería diseñar se debería implementar políticas lingüísticas de verdad incluyentes e integradoras realmente eso es lo que nosotros pretendemos y con las con las miradas que tenemos desde la lingüística desde la gloto política pues para hacer de alguna manera un llamado de atención en ese sentido ojalá con esto logremos consolidar una gran mesa interdisciplinar de participación en la que pues podamos definir una ruta para establecer el marco de que fundamenta esas políticas lingüísticas en las instituciones de educación superior y pues se debe constituir con lingüistas antropólogos sociólogos pero ante todo los lingüistas los maestros somos quienes tenemos la mayor responsabilidad muchas gracias gracias muchas gracias profesora mireia muchas gracias muchas gracias la palabra para la profesora Tomásia que es la la voluntad Tomásia muchas gracias muchas gracias por la palabra que me ha concedido antes de iniciar esta esta conversa yo quiero agradecer al profesor doutor Paulo Daniel y en especial al profesor doutor Valdir Hitor Barzotto por la oportunidad que nos concederam de estar aquí y poder participar de este ciclo de debates y palestras de modo a partilhar algunas reflexiones y experiencias de trabajo no solo de trabajo como también de vida porque este es el nuestro espacio de intervención académica y también personal suscribo también las palabras de abertura de la profesora Mireia cuando considero esta experiencia muy muy enriquecedora yo partilio de este sentimiento y por eso solo tengo a agradecer bien para refletirmos sobre como es que las lenguas habladas por los estudiantes pertenecientes a grupos lingüísticos indígenas inmigrantes o refugiados son incorporados en la rutina de la universidad de Moçambique yo comenzaría por vos convidar a ouvir un breve panorama mas será mesmo breve del contexto moçambicano lingüístico e cultural es una especie de ponte para llegarmos a esta descripción de lo que acontece en la universidad algunas personas ya deben saber pero es siempre bueno reiterar que Moçambique tal como la mayoría de los países africanos es un país multilingue multicultural donde cohabitan varias línguas de origen banto de origen europeia y aquí en especial para el portugués el inglés francés y también español aún aquí con una comunidad bien bien pequeña yo no sé si me conseguen oír es solo para verificar por causa de miña internet ouvimos orduo o guirate indí e memánia no entanto ninguna destas línguas é extensiva a todo território moçambicano e para o caso específico das línguas banto que são endógenas ao contexto moçambicano elas não têm uma escrita na sua maioria padronizada sendo que o seu acervo bibliográfico também não era suficientemente desenvolvido para poder sustentar o processo de ensino e aprendizagem e de comunicações oficiais do Estado depois da independência houve a necessidade de se escolher uma única língua que servisse de comunicação e neste contexto escolheu-se o português que apesar de ser uma língua minoritária falada por 1.2% da população e esta população localizada nos centros urbanos e elitizada era a única que aprendia o todo território nacional ela foi assim adotada como língua oficial do país e foi considerada língua de unificação língua do símbolo da unidade nacional o que acontece ao nível da educação e passo aqui a citar uma frase de que também já esteve neste ciclo o professor Valder deve conhecer muito bem aqui desculpa passo a citar este dado histórico explica em parte o porquê das discrepâncias entre a assumida e formalmente inexistente política linguística de Moçambique eminentemente luso-centrista que exclui a participação das línguas africanas na vida pública dos moçambicanos e de outros países da região para os quais é inconcebível que uma política linguística de um país africano não incorpore ou não contemple a participação ativa das línguas africanas durante décadas em todos os subníveis de ensino e no caso aqui estabeleço uma correlação com os subníveis brasileiros equivalente ao elementar básico fundamental espero não estar errada em todos os subníveis de ensino conduzia-se a modalidade de ensino monolíngua que integrava o ensino de pelo menos duas línguas estrangeiras apenas como disciplinas por se considerarem internacionais numa primeira fase foi introduzida a disciplina do inglês e mais tarde a disciplina do francês depois de várias expressões dos acadêmicos e pesquisadores ligados à política linguística instituiu-se em 2002 2003 um ensino bilingue para o primeiro subnível de ensino de educação no caso para a primeira e a segunda classe então instituiu-se um modelo de ensino bilingue na configuração do modelo transicional no qual o aluno inicia a sua escolaridade na perspectiva monolíngua a partir da sua língua materna passa faz uma transição para o ensino bilingue associando a língua materna e a língua de instrução que é o português e por fim termina com o regime de ensino de ensino desculpa monolíngua este modelo é muito criticado porque a sua essência visa uma transição do ensino da língua um da língua materna para a língua portuguesa que como já tinha referido é uma língua segunda para a maior parte da população e não propriamente a aprendizagem da língua materna de forma integral da terceira classe da terceira décima segunda classe outras línguas as línguas de bando no caso aparecem apenas no currículo de forma muito extemporânea e na maior parte dos casos como opcionais muito bem chegada esta fase da nossa apresentação voltamos ao nosso ponto de partida e então como é que as línguas faladas pelos estudantes pertencentes a grupos linguísticos no caso seriam banto e outros grupos minoritários são incorporados na rotina da universidade a priori nós gostávamos de dizer que nós não temos uma política linguística explícita de integração destes estudantes nas universidades das línguas faladas por estes estudantes nas universidades no entanto as universidades estão cada vez mais preocupadas com estes movimentos e tem estado a desenvolver um conjunto de ações com vista a sua integração a universidade pedagógica que é uma das maiores universidades públicas em Moçambique de acordo com o relatório apresentado da universidade em 2014 integra um curso de licenciatura em línguas banto no qual está plasmado o ensino de 19 línguas de origem banto centrando apenas o seu enfoque na estrutura geral das línguas então é um curso muito virado para a descrição da estrutura das línguas a universidade pedagógica que é onde eu exerço a minha atividade antes da sua extensão ela integrava o ensino de línguas banto como minor por regiões ou seja esta universidade ela estava presente em todo o país nas 12 províncias que nós temos e em cada província nós tínhamos um polo ou delegação em cada uma destas delegações existia um minor de língua banto com uma língua específica e falada naquele contexto onde estava inserida a delegação com a extinção da universidade foram geradas outras universidades portanto a nossa universidade foi repartida em quatro novas universidades e a antiga UPCED Universidade Pedagógica SED transformou-se na atual Universidade Pedagógica de Maputo e é sobre apenas esta universidade nova que eu vou deter a minha atenção então na Universidade Pedagógica de Maputo o que nós fazemos para integrar as línguas nacionais e também internacionais por que eu me refiro às línguas internacionais porque dentro do contexto moçambicano como disse nós temos várias línguas temos mais de 20 línguas então aqui neste polo Maputo como é que nós fazemos para integrar estas diferentes línguas que são verificadas ao longo do país a Faculdade de Ciências de Linguagem de Comunicação e Artes oferece uma opção de escolha de um conjunto de mainos regidos pela língua xironga que é uma língua banto a língua portuguesa a língua inglesa a língua francesa e o alemão e todas as disciplinas lecionadas nestes mainos são ministradas nas línguas dos mainos em alguns mainos os estudantes têm a possibilidade de desenvolver atividades que visem a expansão dos seus repertórios linguísticos como a divulgação da mesma a partir da construção de materiais de ensino encenação de peças de teatro que integrem esta variedade linguística estágio em programas de rádio e em programas de mobilidade acadêmica para países de expressão inglesa francesa ou alemã em convênio com a universidade do vietnam a faculdade tem estado a oferecer programas de imersão linguística para aprendizagem do português que é a língua oficial no contexto moçambicano mas também para aprendizagem do xironga como línguas estrangeiras nós temos estado a receber estudantes vietnamitas que chegam aqui e tem a possibilidade de aprender a falar português e também aprender a falar línguas nacionais moçambicanas entretanto não deixamos de ter um calcanhar daqueles com o aumento dos movimentos migratórios internacionais resultantes de fatores de vários ordens acadêmicos profissionais políticos sociais econômicos e até alterações climáticas tem-se verificado níveis cada vez mais elevados de diversidade etnolinguística e cultural no universo dos estudantes recebidos e infelizmente algumas línguas ainda não estão contempladas no plano de ação da faculdade e também da universidade por exemplo até o ano passado recebemos muitos estudantes de várias regiões do país mas ainda não temos mais com todas as línguas do país de modo a integrar melhor estes estudantes ou também com línguas asiáticas que é também um conjunto de línguas que são faladas por uma percentagem pequena da população moçambicana mas distribuída por todo o território moçambicano nacional estas línguas não estão ainda contempladas no nosso processo recebemos estudantes vietnamitas e também de alguns pontos de África no caso dos pontos de África são refugiados muitos deles congoleses e nigerianos mas ainda não temos um plano de oferta de cursos nas línguas destes estudantes o que poderá vir a representar um risco no nosso entender para as suas línguas de origem especialmente se não ocorrer uma transmissão linguística familiar entre as gerações o nosso enfoque tem estado mais virado para atividades de línguas de acolhimento por forma a propiciar uma melhor inserção destes estudantes na vida social do país por exemplo nós temos um programa designado casas de acolhimento no âmbito do convênio que a faculdade tem com a OTCOL Pedagogique Lausanne da Suíça em que nós recebemos estudantes suíços eles são integrados em casas de famílias de estudantes moçambicanos e lá eles têm a possibilidade de ir interagindo e de ir favorecendo práticas interculturais com estas famílias oferecemos também alguns cursos livres onde os estudantes têm a possibilidade de construir um vasto leque de experiências que permitam que eles reconheçam os códigos linguísticos e sociais no meio em que estão inseridos por forma a uma melhor integração e também aprendizagem das línguas de forma prazerosa interessante e de alguma forma também motivadora em alguns casos muito específicos dependendo do perfil profissional dos estudantes é concedida a oportunidade a estes estudantes de ensinarem as suas línguas aos colegas a partir da construção de oficinas auxiliares por professores como forma de expressar a valorização e o reconhecimento da língua do estudante e também de outras variedades do português por exemplo faladas no contexto moçambicano recebemos muitos estudantes brasileiros e é interessante esta troca que nós fazemos esta partilha e este descobrimento que apesar de estarmos a falar uma mesma aparente mesma língua digo aparente mesma entre aspas são mundos completamente diferentes esta foi uma experiência colhida com o grupo de vietnamitas e que foi muito positivo pelo menos a partir da avaliação que foi feita por eles nós sentimos que ainda temos muitos desafios para a integração da língua dos nossos estudantes eu costumo dizer para a integração da língua do outro porque mesmo sendo moçambicanos o moçambicano de Maputo é um outro para o moçambicano por exemplo da Beira que é um outro para o moçambicano de Cabo Delgado ao nível nacional então esse outro pode ser não só estrangeiro como pode ser nacional e no plano oficial e curricular dos cursos oferecidos pela faculdade ainda não temos esta oferta muito grande alargada mas acreditamos que com experiências como estas nós podemos conduzir as nossas pesquisas para a concretização deste sonho é tudo que eu tinha a partilhar e termino aqui agradecendo muito pela atenção que me foi concedida obrigada muito obrigado professora Tomazia muito obrigado mesmo passamos então imediatamente para o professor Miguel Figueiroa muito obrigado o tema que estão mencionando como dito a Dra. Mireia a Dra. Tomazia tem elementos muito parecidos mas também tem elementos muito particulares e então vou tentar situar algumas questões para entender outro tipo de elementos que estão aflorando evidentemente vemos toda essa questão diferenciada quando comparamos quais são as políticas linguísticas dentro da instituição universitária em relação com as línguas extranjeras e o que é com as línguas nacionales em esse sentido evidentemente as línguas extranjeras por ser línguas oficiales línguas nacionales línguas potenciadas como línguas de cultura línguas de pensamento têm umas condições e características que acabam refletindo também características de seus próprios grupos de habla seus grupos de poder seus grupos de lingüísticos que a sua vez como partícipes de entidades políticas têm já muitos elementos estabelecidos que vão agregando valor ao hecho de conhecer e manejar uma língua quando falamos das línguas nacionales e quando falamos de reformas legais aparece uma série de medidas que pareciam que partem de um imaginário de igualdade absoluta e de igualdade absoluta em condições situações e incluso possibilidades e isso não acaba permitindo entender a necessidade de recursos de acções medidas que tem que adoptar para poder habilitar um campo de manejo e uso das línguas a nível universitário em semejante e me explico como dizia a Dra. Mireia também tem uma grande preocupação em México por lograr um estudante bilingüe multilingüe para uma sociedade global mas todo esse estímulo para manejar outras línguas se acaba limitando ao inglês aqui também o inglês é um requisito para a licenciatura também o inglês é um requisito para o acesso aos posgrados e, por outra parte se está concibindo sempre essa relação ou esse planteamento de que o conhecimento complementário o que pode aprender e complementar meus estudios ou minhas investigações é em espacios universitários estrangeiros onde o inglês se vai usar o qual contradice algumas situações onde de repente temos estudantes que vão a Brasil que vão a Bolívia que vão a Colombia e esse requisito que se lhes exige não se acaba apreciando como algo funcional nese sentido se vê como um elemento de cultura hegemônica bom volvendo ao tema das línguas nacionales nos encontramos que a possibilidade de habilitación dessas línguas como línguas não é de comunicação cotidiana na universidade que é outro tema senão como línguas acadêmicas é a dizer línguas que vão a ter sua presença na geração construção difusão e transmissão do conhecimento tanto dentro da própria comunidade como de cara a outras comunidades se enfrenta com vários problemas que aparentemente parece que se plantea que não devem existir o problema que temos muitas vezes é essa espécie de agravio comparativo e que tem que ver também com um contraste com o que agora se diz que é um mundo de possibilidades ante o novo imaginário que se estabeleceu a partir de 2003 onde se aprobou a lei de direitos de direitos lingüísticos dos povos indígenas de México é a dizer desde 2003 um mexicano que não necessita não quiera ou não pode comunicarse em español e pode comunicarse em uma língua nacional neste caso se corresponderiam com as línguas indoamericanas que se falam no território tendria a administração pública a obrigação de facilitar todo tipo de comunicação intercâmbio na língua na que solicita por isso se habilitou todo um sistema de interpretação e tradução a nível administrativo que está em marcha e se está conformando se criaram instâncias como o Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de México e se han ido habilitando todo tipo de instâncias a nível estatal com isto se diria que há um intento de uma política que vai incentivando não incentivando mas protegendo e amparando uma gradual transformação do Estado mexicano em um Estado pluricultural multilingüe sem embargo aqui tem que ter em conta como é a situação a situação é que temos uma diversidade linguística amplia em nossa universidade podemos ter até hablantes de 17 grupos lingüísticos que são reconhecidos como línguas nacionales é a dizer esse é um fato isso diríamos faz que a lei tenha um sentido de aplicação por outra parte o que vemos é que não é um elemento de exclusão ou digamos a sociedade mexicana não o quer ver assim ou não o quer ver assim e é certo a sociedade mexicana é ido mudando e não se manifesta de esse modo mas o problema que temos é que muitos estigmas muitas situações e situações digamos reales em quanto as características do grupo como grupo falante se han visto muito afetadas por todas estas décadas e siglos de discriminação de exclusão de estigmatização de ser falante da língua e de positivização de ser falante do español que ocorre de certo modo parece como que o sistema educativo se ha generado um esquema de extremos é a dizer há uma educação inicial primária indígena que depois vai dar passo a uma educação média e superior indígena e de repente encontramos que estamos tentando generar uma educação com possibilidades do uso vehicular ou do uso de estudo e de comunicação em estas lenguas nos extremos mais amplos é a dizer que falamos de posgrado e de licenciaturas mais bem de posgrados em certo modo licenciaturas agora explico a que me refiro me refiro que isso gera uma paradoja uma espécie de paradoja no estudante porque se gera uma tradição na qual a medida que avanzo na educação a educação está diseñada ou está justificada no sentido de que a medida que aprendo español possa aprender mais conhecimentos e possa aprender uma profissão no sentido profissional do termino portanto minha língua não é necessária não tem por que desenvolver-se e se queda no âmbito local e familiar ou inclusive a substituir a nível de transmissão familiar na adquisição da língua de outras generações de maneira que se espera ou se concibe que na universidade e já nos niveis de posgrado não se fala outra língua mais que o español e se acaso começará a saber inglês a que me refiro com isto agora de repente temos umas políticas diferenciadas em função desta lei o problema é que as leis se articulan e depois é muito lento o processo de reconhecimento de esa lei e de compreensão de esa lei e articulación em medidas de esa lei a Universidade Veracruzana tem uma particularidade que é uma universidade que tem uma entidade que é a direção intercultural que, em princípio, evita o que comentaba a Dra. Mireia o desplazamento o abandono do espaço portanto, ao ter umas dependências universitárias nas zonas das regiones indígenas em este caso se genera uma espécie de possibilidade de acceder à educação superior sem avandar nem contexto lingüístico é mais incluso o professorado alguma parte do professorado maneja as lenguas dos estudantes agora isso tem gerado também uma imagem particular porque parecia que uma política acadêmica estruturada como tal que seja realmente uma articulación de o que se supone que a própria lei de general direitos lingüísticos está estabelecendo como uma obrigação aí nos encontramos com que parecia que as medidas que se têm que tomar somente operam no que é a universidade na secção intercultural e não na totalidade da universidade são algumas dependências que têm vínculo com este projeto ou entende esse parecer que han feito modificações do reglamento internos por os quais un estudante pode solicitar ser examinado ou pode defender sua titulação na língua na língua na língua materna é a dizer pode fazer seu examen de doctorado pode fazer seu examen de maestria seu examen de licenciatura escrevendo a tesis na língua materna ou defendendo na língua materna de modo que se habilita em alguns casos podemos realizar sistemas de interpretação consecutiva ou simultânea para poder generar esses processos amparando o direito do estudiante o asunto é que os estudiantes en general se pensamos que já casi vamos a cumplir 20 anos da lei o asunto de México é que a interiorización é tal que o exercício do direito como tal não se está producendo como se deveria de producir e isso não está sendo o motor de transformação das políticas institucionales então parecerá que há uma especie de resignação em esse elemento e de repente há um contraste quando encontram medidas de apertura medidas positivas que logo não sabem realmente aprovechar mas também é certo não se aprovechan por essa questão que temos aqui as lenguas maternas o falante de uma língua materna a pergunta é que entendemos por a língua materna porque o assunto é que a língua materna não implica necessariamente ser uma língua primeira ou a língua melhor dominada e quando mudamos de contextos culturales de contextos profissionais onde essa realidade não é sido verbalizada em essas mesmas línguas nos encontramos com problemas problemas que nos estão ocorrendo para poder gerar uma nova oferta educativa se algo podemos em este sentido ver remarcado é que a Universidade Veracruzana pode gerar uma nova oferta educativa em posgrado uma maestria cujo propósito é formar em um grado superior na língua náhuatl para no-hablantes não necessariamente población náhuatl sino náhuatl de maneira que de repente o estudante começa a percibir que pode obtener uma titulação universitaria pode formar como investigador como profissional como profissional sem olvidar e sem abandonar sua língua mas claro aí há um problema sua língua não se está manejando para isso não se lhe permitiu nem oportunidades para isso e acaba gerando problemas e acabam replicando situações que estamos comprovando que como diziam ocorrem com o português ocorrem com o español em colombia onde essas problemáticas que vemos que ocorrem com o español local ou com o português local aqui vemos que ocorrem também com as próprias línguas nacionales e neste caso na língua náhuatl temos grandes problemas porque o que se trata é que agora surge o reto de formar uma língua acadêmica na língua nacional correspondente é a dizer uma língua náhuatl acadêmica e o assunto é que aí entram conflitos de política lingüística a pequena escala que tem que ver com como genero uma língua estándar com um uso específico porque acaba generando estes problemas de novos obstáculos barreras e dificuldade para entender a que está respondendo certas medidas e se é algo artificial ou natural aqui o que nos encontramos é que a pesar de este tipo de medidas nos encontramos com situações nas quais os estudiantes e incluso a veces os próprios docentes saltam ao español porque no español encontram a segurança e a capacidade para poder ensinar e aprender o qual acaba inhabilitando os esforços para activar a língua e actualizarla em campos concretos de pensamento também tem que dizer e tem que explicar que a puesta em marcha desta maestria coincide com a pandemia e isso ha generado grandes dificuldades añadidas que têm que ver com a comunicação virtual o qual não permite outro tipo de estratégias para poder enriquecer e ampliar a língua mas acabamos vendo também a aparición de prejuicios hacia hablantes de variedades de la língua de outras localidades ou de outras regiones então vemos que a gestão da diversidade lingüística em um plano de multilinguismo ou em um plano de multidialectalismo implica uma grande consciência e sensibilidade não já do de multidialecto de comunidade que se quer construir e para que a língua vai servir aqui encontramos aspectos disuasorios e aspectos também desiguales podemos estabelecer políticas e pautas para certas línguas mas não para todas o caso da língua náhuatl que é que me estou ocupando digamos que é uma língua privilegiada porque como em seu momento foi uma língua de dominação foi uma língua de cultura tem uns elementos e aparte o peso demográfico tem uns elementos que han permitido a generação de oferta educativa mas o que não não mas essa questão que é uma vantage não a obtém outras línguas onde, por exemplo, não encontramos os docentes que falam essas línguas os materiales que se podem fazer nessas línguas e estudantes que manejen essas línguas a um nível não somente oral mas também letto escrito bom, isso é uma questão que o que eu vou é que depois não há políticas realmente sistemáticas ou de continuidade para formar incompetências linguísticas para solventar as carencias que há no sistema educativo para superar prejuicios porque, no fundo, os estudantes têm a oportunidade de poder defender de poder aprender em suas línguas mas não o reclamam porque não o reclamam ou não se lhes anima a reclamar porque os próprios docentes não manejam essas línguas porque os docentes sientem que eles incapacitam em seu rol docente em não poder entenderlas e acaba vindo outro elemento as políticas educativas as políticas de generação do conhecimento igualmente primam certos medios de expressão que dificultan e, no caso, o desenvolvimento cultural através de certas línguas o desenvolvimento acadêmico me refiro, por exemplo, ao tema das publicações esse é um tema muito interessante porque há acadêmicos há investigadores que querem publicar seus trabalhos em sua língua materna mas, desde o fato que a língua materna não tem cabida nas revistas que têm valor para a questão acadêmica acaba disuadiando usar essa língua e, no final, se acaba até primando publicar em inglês trabalhos que a comunidade não pode entender nem acceder por estar escritos nessa língua. Isso é uma questão que pongo aí, mas os acadêmicos que querem escrever em náhuatl, em totonaco ou em outras línguas têm uma espécie de suicidio curricular acadêmico porque essas acabam que têm que publicar em revistas não indexadas, por exemplo. E isso sabemos o que implica para um investigador. E os estudantes que se lhes pide requisitos de titulación que têm que ver com publicar um artigo em uma revista se encontram com que tampouco podem utilizar sua língua no nível do leito escrito. Igual que a relação de tesis se lhes acaba castigando fazendo doble trabalho porque se lhes pide uma tradução de esse trabalho para que o jurado possa avaliar. Bom, é, em esse sentido, o intento articular algumas questões que se estavam mencionando, mas aqui a questão é que eu acho que o conflito parece como que se aminora. O que há mudanças a nível de política segue sendo uma política muito bottom-up. É a dizer, parece que é desde abaixo e com iniciativas muito particulares e locales. Não se acaba de estruturar e acaba afetando a certas línguas, mas não a todas. Nesse sentido, segue habendo um fato diferencial que não acaba valorando a diferença e acaba penalizando a diferença apesar de que há cambios contextuales, sociais, políticos, legislativos que dan pie. Mas é que a estrutura como está não está adequada para poder responder essas novas necessidades. O fato de que se tens um aula com estudantes que falam cinco línguas nacionais, qual é a língua que se deve utilizar, acaba primando evidentemente um discurso da língua comum e favorecendo ou, digamos, designando ao español como a língua que se vai usar particularmente na educación. Mas, então, não existe nenhum tipo de medida para poder revalorar a presença das línguas maternas não na universidade de aprendizaje e de ensenanza. Nesse sentido, a que vou é que segue sendo invisibilizado. As pessoas siguen invisibilizando a sua condição de falar antes de outra língua. Mientras que nas universidades interculturales isso se mostra, até se exhibe, nas universidades sigam sem mostrarse e sem pedirse um trato diferente nesse ponto. Bom, isso é o que queria deixar aí um pouco patente em quanto a experiências que se vão produciendo, situações nas quais nos damos conta que, sobretudo, a implementação de políticas requer recursos, recursos humanos, recursos materiales, recursos de muitos tipos. É a dizer, un estudante acaba comparando e se vai à biblioteca e não ve nenhum material em sua língua, não ve nenhum recurso educativo em sua língua, não ve um professor ou uma professora que entenda ou que conozca algo de sua língua e de sua cultura, como vai pensar que realmente o que se diz, o que está nos discursos, realmente é efectivo, realmente se traduz em novas prácticas. Aqui, por exemplo, é muito interessante porque os materiales que podemos tener em algumas ocasiões de nível superior, de conhecimento, vamos a dizer, especializado, sempre acabam sendo, no melhor dos casos, material bilingüe. Sempre tem que estar vendo a presença do espanhol com sua própria língua. E aqui nos enfrentamos com as carencias educativas e as carencias de desenvolvimento. O que nos encontramos é que os estudantes acabam trabalhando sobre o que está escrito em español porque tampouco ha habido um desenvolvimento de lepto-escrito em sua própria língua materna. Há uma espécie de diglose escriturária. Leio o español, escribo o español, não leo o náhuatl, por exemplo, não escrevo o náhuatl, mas posso falar em náhuatl e me dificulta falar em español. Então, são situações muito diferenciadas. Não é fácil fazer um desenho educativo para, neste caso, um hablante de uma língua nacional porque há muitos tipos de hablantes. Há gente que aos 15 anos recupera a sua própria língua sua língua materna. Há gente que a tem desde niño, há gente que aprende a escreverla, há gente que aprende a manejarla mais de modo oral, mas, em qualquer caso, vemos que isso dificulta muito começar por os niveis superiores ou os niveis mais extremos da educação universitária porque tem que fazer todo um trabalho de um trabalho de compensação, de desenvolvimento, de reactivação, de tudo que tinham se supõe que tinham que ter aprendido. Mas o peor de isso é que todos esses elementos negativos não se interpretam como desafios para ir melhorando e completando e gerar essa relação, digamos, essas condições mais semejantes para poder começar a equiparar, não? Sino que se seguem interpretando como argumentos que acabam dizendo que você não vai poder, se sigues com essa língua, não vai poder fazer nada, não vai poder aprender nada, não vai poder titular-te, não vai poder expressar-te. E esse é um fantasma que há, essa é uma questão que aconteceu com essa estigmatização, essa profecia autocumplida, na própria incapacidade do para falar para convencer de que está nascido e está capacitado para falar a língua do outro. E isso não constituiu, porque esse é o grande problema do bilingüismo em México, não é substituído esse imaginário de que o bilingüismo ou a condição de bilingüe é complementaria, é sumativa. A imagem do bilingüe sempre foi de sustitução, de transição a uma situação de monolingüismo, que, neste caso, se reforça com a ideia de falar também uma língua extranjera. Bom, nesse sentido, acabam sendo medidas particulares. Não há uma oferta general de aprendizagem de estes idiomas nem como língua primeira nem língua segunda na educação superior. Aunque há iniciativas e há hechos, mas, por exemplo, nós temos cursos de língua náhuatl, por exemplo, mas na escola para estudantes estrangeiros, onde se supõe que um estudante estrangeiro aprende espanhol, o qual acaba sendo muito relevante de onde estão os huecos, onde estão os espaços onde se pode implementar algum tipo de medidas, mas evidencia que não há uma política, neste caso, dirigida ao aprendizagem das línguas nacionais, tanto por población nacional, población autóctona ou hablante dessas línguas, para seu melhor e desenvolvimento a um nível mais especializado de la língua, ou também para os estrangeiros que, para sorpresa de alguns, vieram a México a aprender não só espanhol, mas outras lenguas que entienden que se hablan no país e é parte de seu patrimonio cultural. Aqui é certo que se han implementado todo tipo de medidas, para ir un pouco e abrir um pouco a discussão. A questão que lhe dá valor a as línguas é, no fundo, sua possibilidade de ser acreditadas, de ser certificadas. E essa é a questão por onde vão um pouco as problemáticas de planificação lingüística a um nível de construção ou conformação de estándares ou de elementos de referência, sobretudo a nível de competências. E, por exemplo, na Universidade de Custina já se diseñou, se foi implementando o Exana, que é um examen de desenvolvimento de nível do manejo da língua náhuatl. Precisamente é o que permitiu fazer os processos de seleção para entrar na maestria, na maestria de língua e cultura náhuatl. Isso é uma questão muito importante. Não é uma questão somente de elevar o status, mas de fazer funcionar em um mundo que não pode huir de certas reglamentações, regulación, e formas de normalização. É a dizer, aqui o problema que temos é que, como acredito que sou hablante, pensante em um hablante da língua materna? Porque eu quero que se me valore esta língua, por exemplo, a nível de concursos ou oposição. Temos professores, por exemplo, teríamos recursos de professores que falaram náhuatl, mas não podemos valorar seu nível de competência a nível docente. Igualmente, a nível de contratos, a nível de concursos, não se apuntou a esse conhecimento, se acaba apuntando se sabe inglês para uma plaza na que vai ter que falar em Totonaco com os estudantes. Ou seja, aí vemos certas contradicções. Igualmente, se han feito algum tipo de medidas que vão encaminadas de homologação no trato e na valorização. Igualmente, a nível de publicações também se vai tentando gerar líneas onde certas linguagens tenham sua presença e suas possibilidades e oportunidades. Mas, como eu digo, não todos os falantes de diferentes linguagens estão nas mesmas condições. E o trabalho é muito amplo. E o assunto é que não se acaba traduzindo em medidas claras. Por exemplo, aunque há um área de normalização lingüística na Universidade da Berenciana Intercultural, que é a que tenta asesorar, tenta entender e tenta mediar em algumas questões que estabeleceriam políticas, não existe uma área de normalização lingüística para o conjunto da Universidade. Então, e falo também de uma Universidade em particular com as características do próprio Estado que acaba exigindo, mas tem que entender que não há uma política a nível federal nesse sentido. São sempre atuações muito particulares. Bom, não quero consumir demasiado tempo, acho que estamos divulgando muito bem qual é o problema. O problema, em este caso, que também pareceu o que pode passar no contexto africano em Muzambique, o que estamos vendo é que não conseguimos escapar de uma articulação jerárquica, uma funcionalidade colonial, uma fundação, uma argumentação que acaba excluindo a diferença que não tem valor ou não pode ter o reconhecimento de valor tal como se está estruturado, tal como se está estabelecido desde certos parâmetros, vamos a dizer, burocráticos, e dentro do que quer dizer nossa cultura acadêmica, nossa cultura acadêmica do conhecimento. e, no sentido, é o que comento, alguém pode escrever em estas línguas, mas sabe que não vai ser citado, não vai ser estudiado, e se está limitando a um público muito concreto, mas é que talvez esse é o impacto e alcance que tem a investigação. Igualmente, não podemos arguir que não há uma oferta educativa porque somente vai haver cinco estudiantes falantes dessa língua que têm logrado superar todo um ciclo educativo, mas é que não é uma questão de números, não é uma questão demográfica, não é uma questão de porcentagens, é uma questão de direitos comunitários e de direitos individuales. E, bom, eu deixo aí porque acho que tem muito tema que conversar. Muito obrigado, porque o professor agora vai fazer as considerações dele e em seguida a gente faz o debate. Perfeito. Eu queria agradecer muito a todas as falas da professora Mireia, da professora Tomásia, do professor Miguel, do professor Waldir, todas as falas fundamentais. Eu queria comentar um pouco um aspecto que acho que chamou a atenção de todos nas três exposições dos professores com contextos distintos, Colômbia, México, Espanha e Moçambique, mas acho que tem convergências bem marcadas em relação, por exemplo, a uma supervalorização de uma língua, do inglês, em detrimento de uma diversidade linguística necessária para a produção do conhecimento. Então, acho que inicialmente eu pensei em comentar que a gente percebe uma necessidade de promover uma decolonização do pensamento também em aspectos linguísticos, ou seja, é necessário valorizar línguas do continente americano, da América do Sul, Central, América do Norte, da África, da Ásia, da mesma forma que não é possível que prevaleça uma perspectiva eurocêntrica, é necessário valorizar e incorporar na academia essas línguas não endoeuropeias. Eu acho que vale a pena a gente mencionar brevemente a Gayatri Spiva que diz no Pode o Subalterno Falar que o subalterno é aquele cuja voz não pode ser ouvida e ela diz que se ele não fala na sua própria língua, de fato, a voz dele não é ouvida, não é escutada e levada em consideração e ela dialoga com o Paulão Tonde, por exemplo, para alertar para o perigo de que essas populações, as populações indígenas, as argorígenes, populações originárias, as populações refugiadas, as populações migrantes, elas sejam vistas apenas como objetos de conhecimento por parte dos intelectuais e não sejam consideradas produtoras de conhecimento. Então, acho que tem uma convergência nas falas em relação à necessidade dessa decolonização também nos aspectos linguísticos e acho que nessa relação com refugiados e migrantes, isso é fundamental para que haja uma relação de diálogo horizontal, de compartilhamento de conhecimento, é necessária que essas línguas sejam incorporadas e valorizadas. Eu pensei em citar alguns breves exemplos também que eu considero positivos em relação a essa integração. por exemplo, a professora Tomásia citou muito bem a questão da importância das línguas banto e em todos os países aqui abordados, no México, na Colômbia e em Moçambique, a gente tem uma presença cada vez maior de refugiadas, refugiados, imigrantes e a necessidade também de aprender e de incorporar essa diversidade linguística. Então, eu queria inicialmente citar uma iniciativa da Bibliaspa, da Biblioteca Centro de Pesquisa América do Sul, Países Árabes e África, que há muitos anos tem um programa no qual os refugiados e as refugiadas ensinam as suas línguas e culturas, então é uma ação que ajuda a promover conhecimento e relação com a interculturalidade, com a alteridade e beneficia muito a sociedade brasileira que infelizmente sabemos que o Brasil ainda é um país muito apegado à língua portuguesa, com pouco reconhecimento da diversidade linguística no seu território, e aí a gente vai poder falar também um pouco da discussão das línguas originárias no Brasil, mas esse é um programa que tem promovido bastante interesse, bastante mudança, eu citaria, por exemplo, o ensino de língua Wolof, cultura senegalesa, língua árabe, língua e cultura árabe, língua crioulo haitiano e cultura haitiana, língua francesa e cultura africana, língua inglesa e cultura nigeriana, foram muitas as possibilidades testadas e com bastante poder de transformação. Uma outra iniciativa breve, no contexto da universidade, em seguida eu vou mencionar algumas perguntas que estão no chat do YouTube, há muitos comentários, muitos elogios às falas e também muitas perguntas e a gente vai fazer ao menos algumas dessas perguntas para promover o debate, mas eu citaria como a professora Tomásia mencionou muito bem, a gente tem uma presença, uma diversidade, aliás, é uma outra, um outro ponto convergente, claro, entre as três exposições, é essa diversidade linguística nos três países abordados, então a importância de lidar com essa característica que é a presença de várias línguas nesses países. E aí eu citaria algumas iniciativas de internacionalização que podem ser consideradas pontuais, mas que talvez nos ajudem a pensar um pouco, então, por exemplo, no Núcleo de Apoio à Pesquisa Brasil-África, o site atual do Núcleo está em sete línguas, então temos quatro línguas indo-europeias e três línguas não indo-europeias, então além das línguas indo-europeias, português, espanhol, francês e inglês, nós temos o site em Lingala, em Kiswahili, em árabe, e uma outra iniciativa importante, e eu queria também já deixar uma primeira pergunta a todos os professores, é em relação um pouco aos programas de pós-graduação, nós temos de um lado a graduação, a necessidade, eu concordo com todos, de ensinar essas línguas também na graduação, claro, é interessante também como cursos diversos, como foi mencionado, mas eu queria também perguntar à professora Mireia, ao professor Miguel e à professora Tomásia, em relação aos programas de pós-graduação, se há iniciativas que vocês queiram destacar nas suas universidades, e eu aproveito para citar uma iniciativa que eu acho que vai a um encontro dessa tentativa de decolonização e dessa tentativa de inclusão, que é o caso do programa de pós-graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP. Eu acho que dialoga bem com a proposta também de ações afirmativas do programa, então, nesse ano, por exemplo, o programa destinou 80% das cotas para refugiados e imigrantes, pessoas negras, indígenas, pessoas com deficiência e pessoas trans. Então, há já no espírito do programa de pós-graduação uma preocupação com a diversidade, com a transdisciplinaridade, com a inclusão, e essa preocupação se estendeu ao campo linguístico. Então, nós alteramos, nesse momento, eu integro esse programa de pós-graduação e também atualmente estou na vice-coordenação e nós fizemos algumas alterações bem importantes nos regulamentos do programa. Então, proficiência em língua estrangeira aceita vários outros idiomas além dos idiomas indo-europeus, por exemplo, aceita que suahili, árabe, a intenção é ampliar para outros idiomas, rolof. Naturalmente, ao fazer essa transformação, é preciso que haja pessoas capacitadas para corrigir essas provas e para implementar essas questões. Uma outra questão é que os estudantes declarados ou autodeclarados indígenas, eles, ao ingressarem por políticas de ação afirmativa, eles ficam isentos de realizarem exames de proficiência em língua estrangeira. Naturalmente, indígenas brasileiros não falam línguas estrangeiras, falam línguas nacionais, ainda que haja toda uma discussão e um problema de reconhecimento dessas línguas, mas o fato de reconhecer essas línguas já significa entender o caráter plurilingue dessas pessoas. Então, a não necessidade de uma realização de proficiência, por exemplo, em língua estrangeira. A outra questão é que, como o professor Miguel, por exemplo, destacou, nós aqui também implementamos agora a possibilidade de dissertações e teses redigidas e defendidas em outros idiomas. Então, eu queria também saber se há alguma, como é a experiência nos programas de pós-graduação em relação a isso, e aí eu cito algumas perguntas, são muitas as perguntas que estão no chat do YouTube, mas eu pensei a gente fazer, né, por blocos, até por uma questão de tempo, nós já estamos avançando já para mais de uma hora e meia de aula, e o que é muito positivo, mas eu citaria algumas perguntas, a primeira pergunta da professora Silvia Dantas, né, que é professora na Unifesp, é vice-coordenadora do Grupo Diálogos Interculturais do Instituto de Estudos Avançados, e ela faz uma pergunta que é, existe algum tipo de preparação dos professores da universidade para receber estudiantes imigrantes e de comunidades nativas? Então, mantive, ela fez em espanhol, né, então, essa primeira pergunta em relação à preparação dos professores universitários, temos uma outra pergunta da Viviane Rolim, né, que diz, as políticas colonizadoras se refletem até hoje no Brasil, principalmente em práticas linguísticas, como ocorrer rupturas verdadeiras, principalmente no enfoque afro-brasileiro, eu entendo que provavelmente os professores Mireia, Tomásia e Miguel estão cientes, né, da questão da discussão das relações afro-brasileiras e, né, e aí, talvez explicar brevemente um pouco esse contexto linguístico, se a gente entende bem a pergunta, que é também a necessidade de reconhecer essas línguas africanas e, como foi bem destacado, né, uma característica em muitas regiões da África é o plurilinguismo, então, esse multilinguismo tão característico e, naturalmente, esses refugiados imigrantes, por exemplo, que vêm ao Brasil, que vêm da África para o Brasil, beneficiam muito a sociedade brasileira e toda a reflexão intelectual do Brasil ao trazer consigo essas línguas e a possibilidade de novos olhares e novas reflexões. Então, só para contextualizar um pouco, a gente tem, naturalmente, no Brasil um contexto em que há uma valorização de um legado europeu, uma perspectiva bastante eurocêntrica, em detrimento desse legado africano tão fundamental e tão presente na sociedade, na cultura brasileira e, evidentemente, na língua portuguesa também. Então, teríamos essas duas perguntas inicialmente, vou fazer uma terceira, se for muito, vocês me avisam para repetir, então, uma sobre a preparação dos professores da universidade, a primeira, a segunda, a questão de um lado de políticas colonizadoras e a sua relação com as práticas linguísticas de como promover ruptura, como promover câmbio, mudança nessa atitude linguística e mais uma pergunta, são muitas, a gente selecionou algumas, mais uma de Cris na Bom Jardim da Silva Carmo, que diz como podemos implementar essa incorporação da língua materna dos estudantes objetivamente no cotidiano da vida acadêmica, considerando o nosso contexto, currículo em vigência, despreparo dos professores e falta de conhecimento deste sobre essas línguas, demandas desses professores em outras atividades da universidade, considerando esse cenário, se hoje um estudante indígena falante de uma língua como catuquina, como deveríamos proceder? Então, entender um pouco, talvez vocês queiram citar mais algumas iniciativas das suas universidades e talvez recomendações para as universidades para lidar com esses aspectos linguísticos e para promover inclusão linguística e combater o preconceito linguístico. Eu acho que o professor Miguel acenou um pouco também com uma resposta a essa pergunta já anteriormente, explicando que parte dos professores universitários naturalmente fala a língua desses estudantes, mas queria ouvi-los um pouco mais sobre essas questões e os comentários feitos. Por favor. e aí e aí a e aí Sim, por favor. Los cursos que los profesores dictan, decimos nosotros, o están en un espacio específico dentro de las disciplinas. Realmente aprovechamos para trabajar este tema desde la lingüística o desde espacios propios con nombre propio y de una asignatura que es la sociolingüística. Porque en Colombia no hay asignaturas con ese nombre de glotopolítica y en eso estamos precisamente llamando la atención en torno a la glotopolítica acá en nuestro país. Y nos han seguido estas ideas los compañeros de la Universidad Industrial de Santander hacia el norte de Colombia y hacia el sur de Colombia en la Universidad Surcolombiana. Parece que la Universidad Surcolombiana ha tenido mejores logros porque ya les fue aprobado un curso de glotopolítica que es electivo, o sea, no es obligatorio, sino que los estudiantes que quieran lo eligen. No sabemos todavía si se van a matricular. En mi universidad estoy precisamente trabajando en ese diseño y más que eso estoy buscando la manera de que se permita dar algunos cursos directamente de glotopolítica. Pero mientras tanto, pues lo hacemos desde la sociolingüística y parece que ha tenido bastante eco una obra que publicamos desde nuestro grupo que es sociolingüística. En poques pragmático y variacionista de alguna manera ha llamado la atención en torno a esto, pero de verdad que en nuestro país nos falta trabajar mucho, ¿sí? Bueno, en otras universidades hay, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay un doctorado en lenguaje y cultura. Entonces es bien fuerte el trabajo con sociolingüística, pues bueno, ante todo un seminario. Pero yo creo que esos ya son logros que se empiezan a sentir. Bueno, en otras universidades bogotanas en este momento no sabría decir exactamente si hay carreras que tienen esta fortaleza de reconocimiento, por ejemplo, de las lenguas aborígenes. Una universidad que, pues estoy segura es la Universidad de Los Andes, que incluso tiene una sección, bueno, en este momento no recuerdo, una sección, digamos, de la universidad donde se atiende esto de las lenguas aborígenes. Lo mismo en la universidad nacional. En el Instituto Caricuervo siempre hubo un departamento de lenguas indígenas y, por cierto, pues allí se tenían en cuenta aspectos socioculturales, multiculturales. Entonces, el departamento de lenguística, que fue un departamento asesor de los demás departamentos del Instituto Caricuervo, pues allí precisamente se gestó, ¿no?, este trabajo del libro de sociolingüística, que después ha servido como texto de estudio en distintas universidades que tienen carreras relacionadas con lenguaje, con enseñanza de la lengua, pero en general nuestro país lo que más se centra es en la enseñanza de la lengua materna, cosa que, a mi modo de ver, pues la lengua materna no se enseña. Lo que se enseñan son unos usos de la lengua propios para desempeños académicos, para desempeños académicos dentro de la universidad y en la vida profesional, porque, pues la lengua materna en sí, por eso se llama así materna, pues se aprende en el seno del hogar o de la familia, como se quiera mencionar esos inicios que se dan en la niñez y luego, pues, obviamente se sigue desarrollando y entra a la institución educativa para fortalecer esa otra alternativa de manejo de la lengua que lo mejor sería, ¿sí?, lo que nosotros quisiéramos es que eso no sea en detrimento de sus propias culturas, que eso no sea para que sus propias formas de hablar, sus variaciones sean ridiculizadas o sean censuradas, ¿sí?, bueno, siempre les digo a mis estudiantes que son, que se forman, ¿sí?, para luego ser profesores de niños, de adolescentes o de adultos, nosotros lo que necesitamos realmente es profesores con formación sociolingüística y, digamos, también glotopolítica, todos los profesores deberíamos, en todas las áreas del conocimiento, ¿sí?, porque el lenguaje no es propio solo de una isla académica, de una asignatura, sino que es transversal, en todas las áreas del conocimiento, en todas las actividades del ser humano, entonces necesitamos profesores con formación sociolingüística, con formación glotopolítica, con formación multicultural, bueno, nosotros vivimos en un país que es, ya lo había mencionado, multicultural, multilingüe, plurilingüe, bueno, no sé si esa era en sí la pregunta, creo que me estendi demasiado. Sí, yo quisiera complementar o ampliar, ¿no?, con relación con nuestro contexto, ¿no?, la pregunta en relación con el tema, de los programas de los programas de posgrado, el tema de cuotas, hay una cuestión que tiene que ver también con las exigencias a nivel de política educativa que se solicitan a estos programas de posgrado. La cuestión es que partimos de modelos, todos los programas de posgrado se quieren ubicar en lo que se llama un padrón de excelencia, una especie de padrón en el cual se reconoce la calidad formativa de la oferta educativa de posgrado. El problema es que, muchas veces, hacemos una lectura de esas normativas muy literal e incluso la hacemos más exigente de lo que es. En muchos casos se está pidiendo que el perfil de ingreso o de egreso de un estudiante en un posgrado implica tener o disponer del conocimiento de una segunda lengua. El asunto es que, de repente, todo el mundo piensa en el inglés y todo el mundo exige certificaciones de alto nivel que incluso implica un coste económico alto, depende de qué niveles. Eso ya es un factor de exclusión inducida, de cierta manera. Ahí lo que vemos es que, de repente, hay una especie de agrocomparativo con ese imaginario de cómo es el estudiante que va a estudiar con nosotros. Entonces, claro, nos damos cuenta que hay estudiantes cuya lengua materna es una lengua nacional, que no es el español, y el español es una segunda lengua igual de acreditable que el inglés. Claro, eso lo que implica es que los planes de estudio que se han establecido para cada programa reconozcan o dejen abierto que entendemos por la segunda lengua de interés investigativo o de estudio. En ese caso, somos víctimas de cerrar mucho las características nombrando las lenguas, y no hay juego. Nos encontramos con la paradoja de que pueden venir estudiantes, o ha podido pasar que han venido estudiantes extranjeros de países anglófonos o anglohablantes, y se les ha dado que pedir certificación del inglés porque era el requisito para entrar en la maestría o en el doctorado, en vez de pedirles una certificación de lengua española. O sea, es la paradoja del sistema porque era un requisito de ingreso, y sin embargo, no reconocer que puedes entrar siendo hablante de inglés, y como tu trabajo de investigación es en el sur de Veracruz, es más importante que manejes Popoluca, que demuestres un buen conocimiento del Popoluca. No es algo añadido, es un sobresfuerzo, y lo que ocurre con la población indígena. Es un sobresfuerzo. Tienes que aprender tu lengua, porque te la vamos a reconocer de alguna manera, el español y ahora inglés. Puede ser, o sea, no hay estudiantes que rechacen esa idea, pero evidentemente no son situaciones de igualdad en el sentido de punto de partida. Igualmente, en ocasiones lo que hemos hecho es precisamente con los cambios y reformas de los premios de estudio, es que entran con su lengua materna y acreditan el español. No es necesario el inglés en este caso porque no se les está pidiendo tres lenguas. Claro, ahí tenemos otras discusiones. ¿Con qué nivel de su lengua están entrando? Porque esa es otra cuestión. Como hemos dicho, hay procesos de desactualización, desliteralización de la lengua, desactivación y un desarrollo muy regular. De modo que, claro, a lo mejor su lengua no la leen ni escriben, eso es otro debate. Pero evidentemente, si estamos pensando que quieren hacer de su lengua una lengua académica, ese requisito tendría que estar. Pero también ocurre lo mismo. Es cierto, partimos del presupuesto de un manejo académico bueno del español y a veces no es así. Pero vamos, eso ocurre hasta con el hispanohablante. Entonces, bueno, es un tema siempre de debate de qué es lo que realmente queremos cuando pedimos el dominio de una lengua. O sea, pensamos en requisitos burocráticos, en indicadores de calidad y no estamos pensando realmente en el significado que le queremos dar utilitario. Porque si yo voy a hacer un trabajo entre náhuas, soy náhuatl y lo quiero publicar y escribir náhuatl, no necesito más lengua. Claro, puedo necesitar inglés, francés, español, para leer trabajos, pero es para leer, no voy a hablar. O sea, hay una cuestión de una superexigencia que luego dificulta desarrollarse a nivel más de formación en lo que es el propio trabajo, en lo que es el propio estudio. Bueno, eso es una cuestión que comento de medidas que se adoptan, pero siempre son planes de estudio que detectan no solamente la presencia de estudiantes con estas características, sino la utilidad de su característica y condición para la investigación. Y eso también implica de los proyectos de investigación que tengan los propios académicos. Con el tema de la preparación de los profesores, no hay. O sea, ese es el gran problema. No hay, no hay preparación. No hay preparación, ya sea como dominio, como competencia de dominio, tampoco hay una preparación para identificar problemáticas sociolingüísticas, para identificarlas, para superarlas, para abordarlas, para problematizarlas en conjunto. Y muchos profesores desconocen realmente qué es lo que hay detrás de lo que llamamos un hablante de una lengua minorizada. De una lengua minorizada, porque no es una cuestión de minoritario, es minorizada. Es decir, yo me he encontrado con estudiantes con traumas, estudiantes con dificultades de comunicación, estudiantes muy inseguros. Y eso es algo que, por un lado, dicen mucho de la fuerza de voluntad por seguir estudiando y enfrentándose a un mundo que considera hostil, pero también acaba mostrando una desesperación por abandonar un estado que acaba culpabilizando de su propio, digamos, sufrimiento. Entonces, al final es una formación muy amplia la que tiene que tener ese profesor, que tiene que estimular, acompañar, pero también ayudar a mejorar ciertas habilidades y que eso además no repercuta en una, que ese es el problema de los tiempos, de nuestros tiempos, una formación al ritmo del estudiante, no al ritmo de la institución. Bueno, esa es una cuestión. El aspecto afro, sí me interesa mencionar, porque precisamente el aspecto afro es un aspecto muy importante en el estado de Beacuz. Es un elemento, además, que se ha ido reivindicando y activando en lo que es México en cuanto a la toma de conciencia, de sensibilización, también de movilización. Pero, en la cuestión lingüística, no es un elemento que realmente se esté acentuando como un rasgo definitorio o se le está dando una importancia dentro de la propia variedad lingüística y dialectal de las comunidades, en este caso afro-mestizas o, en este caso, locales en general. Es un aspecto interesante, porque ha habido, incluso en el aspecto lingüístico, ha habido un gran discurso del mestizaje, ha habido un discurso un poco de tolerancia, conservación, reivindicación de las lenguas indígenas nacionales, pero lo que es la situación de la población afro-mestiza, que en el fondo es una población muy estigmatizada precisamente por su origen social, o sea, para qué llegaron al territorio que fue para trabajar como esclavos, pues siempre tuvieron un tratamiento muy diferente desde la colonia. O sea, con ellos tenían que ser castellanizados, tenían que hablar español. Las poblaciones indígenas siempre tuvieron un trato más amplio, más tolerante. En algunos casos, como digo, algunas comunidades fueron promovidas en este uso lingüístico, que fue para, en el fondo, era un elemento que marcaba diferencias en cuanto a poder y en cuanto a derechos, pero evidentemente con la colaboración de origen africano, eso no hay. Es algo que seguramente se irá trabajando, es inevitable, pero sí hay elementos muy característicos, pero de momento es un aspecto que está ahí, es un legado que se empieza a reconocer, pero no se está tomando desde un punto de vista, en este caso, de la lengua materna. Y, bueno, la cuestión aquí también de la incorporación y la implementación de políticas es que también lo que hay que pensar muchas veces es que a lo mejor hacemos descansar mucho el esfuerzo, la responsabilidad en los sujetos, es decir, el estudiante, el docente. Muchas veces hemos visto, a nivel de reglamentos, porque en los reglamentos establecemos cómo debe de hacerse, en este caso, la prueba, el examen, si el estudiante quiere reivindicar su derecho, porque la cuestión es no reconocer los derechos de todos. Entonces, el derecho de que yo me comunique contigo es también mi derecho a poderte entender. Y en ese caso la responsabilidad no es de que tú aprendas mi lengua o tú pagues no sé qué, sino que la institución es la que debe de proporcionar los recursos lingüísticos comunicativos para que eso se pueda hacer. Es decir, si se solicita un intérprete, se tiene que pedir con tiempo para que la institución pueda solicitar. Y ese esfuerzo no puede recaer en el estudiante, como tampoco se le puede pedir al docente que aprenda rápidamente otra lengua que no maneja. Aquí también nos encontramos con ese problema. El experto que no conoce la lengua, el docente que conoce la lengua pero no es experto, eso genera dificultades para confirmar jurados. Pero yo creo que es una cuestión de tiempo. Lo que tenemos ahora mismo, que es el resultado de 30 años, de 50 años, es que muchos profesionistas, muchos titulados ya de posgrado, son hablantes de estas lenguas, son hablantes nativos de estas lenguas. Y poco a poco se irá complementando. Evidentemente va por disciplinas, va por sectores de conocimiento. Pero no es algo imposible. Y luego sí, la interpretación, hemos tenido el apoyo, hemos contado con profesionales de Innali en la interpretación, que han ayudado a hacer, en este caso, la comunicación para poder evaluar trabajos. Aquí lo que no se puede hacer es, bajo el imaginario, la realidad de que son bilingües, decir no, no, en español, porque así no hay problemas, así no hay gasto, así no hay nada. No. Si es esa lógica, estamos volviendo al punto de partida. La lengua no vale nada, no sirve, no me dejan usarla académicamente, ¿no? Y eso es un compromiso de todos, es una cuestión de concienciación y de sensibilidad. Muchas gracias. Professora Tomásia, tal vez você possa comentar también, por favor, responde un poco a las preguntas. Yo voy a hacer un comentario muy general, en relación a la cuestión relacionada con el contexto de la pós-graduación, porque yo no hago intervenciones a nivel de la pós-graduación, estoy mismo a trabajar a nivel de la graduación, pero como como pesquisadora y como también funcionaria de la propia universidad, debo decir que siento también presente en las cuestiones que ya fueron referidas aquí, por la profesora Mireia y por el profesor Miguel, hasta también por el profesor Paulo, a lo largo de su presentación de cuestiones. La cuestión de la hegemonía lingüística europea, está muy presente. A título de ejemplo, una de las condiciones para la subvención al examen de cualificación, nosotros tenemos un examen de cualificación a un examen de doctorado, es la presentación de testes de proeficiencia lingüística, y estos testes son en inglés y en francés, son las línguas extranjeras exigidas, ni en portugués, ellos son aceitos. Por ejemplo, los cursos que son ofrecidos, por ejemplo, a nivel de doctorado, de maestrado y también de doctorado, giran mucho en torno del ensayo portugués como lengua segunda, giran en torno del ensayo de lengua inglesa, ensayo de lengua francesa, tenemos también cursos de traducción e interpretación portugués-inglés, portugués-francés, inglés-francés, pero no tenemos la inclusión aquí de nuestras lenguas naciones. No hay, por ejemplo, profesor Miguel, yo achei bonito la posibilidad de un estudante poder producir su tesis en su lengua, nosotros no tenemos esta oportunidad, es solo la lengua oficial, claro. Tenemos muchos problemas también asociados a esta limitación, desde la producción de materiales, a padronización de ortografía, entonces son muchas limitaciones a un nivel político, que después se hacen también refletir a un nivel de academia. Penso que fue la pregunta feita por la profesora Krishna, si no estoy en error, que quiere saber, en términos de acciones de formación, si nos tenemos acciones de formación a nivel de graduación, nos lamentamos que nuestro programa curricular, no tiene esta componente de didática para diversidad fuerte. nosotros tenemos disciplinas de sociolinguística, de conocidos que hacen, de cierta forma, de forma transversal, alusión a cuestiones relacionadas con la política lingüística, con las cuestiones de bilinguismo, multilinguismo, con la diversidad lingüística, pero nosotros no tenemos, en un currículo, una disciplina que esté virada para la formación de nuestro profesor para trabajar en esta diversidad. Y mira que la diversidad es natural. Infelizmente, como universidad pedagógica, nosotros no tenemos. ¿Qué es que nosotros hemos hecho? Identificando los problemas y buscando soluciones. Estamos ahora en proceso de construcción de acciones de formación, integradas a las disciplinas de prácticas pedagógicas y didáticas, para poder fornecer algunas herramientas de trabajo futuro para estos estudiantes, pero también y principalmente de reflexión. Y trazemos aquí cuestiones relacionadas con interculturalidad, alteridad, transculturalidad, que también aquí discutimos, la cuestión de la decolonización. Entonces, todos estos aspectos están a ser incorporados en estas acciones que aún son bien pequeñas. Y estamos solo a iniciar, esperamos obtener resultados que nos puedan futuramente permitir transformar nuestro currículo para un currículo más integrador. Es decir, es eso. Muy gracias, profesor. Creo que el profesor Waldir va a hacer una intervención, va a hacer también algunas otras reflexiones. Vontaje, profesor. Voy a comenzar comentando que, para quien está ouviendo y no conoce en Moçambique, necesito entender que cuando la profesora Tomasa dice que están comenzando, que es una cosa pequeña, cuando a gente cae lá, aquello es un mundo imenso de dar inveja. Yo o vi a profesora hablando que puede recibir, la universidad recibe la aluno del Vietnán, que también puede aprender una lengua local, y fiquei aquí con mucha inveja, porque gustaría mucho de recibir un alumno del Vietnán que también fuese aprender caingang, que también fuese aprender alguna lengua brasileña, genuinamente brasileña, de hecho. Entonces, es muy bueno ouvir, la profesora habla de manera muy doce, muy modesta, pero ellos tienen un mundo que a gente gustaría de tener también. Nos tenemos aquí unas cuestiones, que tal vez a gente pueda hacer como última rodada, no da tiempo mismo de a gente dialogar tanto como gustaría. Yo voy a hacer y voy comentando, a primera, por el tom de la pregunta, creo que viene del nuestro grupo de pesquisa, es una pregunta, es más direccionada al profesor Miguel, porque la profesora Tomás y la profesora Mireia ya hablaron en nuestro grupo a respecto del siguiente, si en los cursos en que ustedes trabajan, pero es más para el profesor Miguel, si en la licenciatura en que atúan, como es que son tratados los componentes culturales, como componente curricular, la multiculturalidad y la glotopolítica. cuando se habla en multiculturalidad en el curso en que usted atúa, Miguel, esto está en una disciplina específica, esto está por entre todos los contenidos de otras disciplinas, y el mismo vale para la glotopolítica. Este es el interés muy en nuestro grupo de pesquisa, entender como es que, en la formación de los profesores, el alumno tiene acceso a estos conocimientos, y que también es una cuestión que está en el proyecto original de la profesora Mireia. Hay una pregunta de Viviane Rolín, que es la siguiente, las línguas tienen sus especificidades, como no ficar apenas sobre la sombra de la lengua europea para los alumnos en general, principalmente en las avaliaciones de proficiencia? Y una otra cuestión, de la Mila, que creo que se aline con esta, que es que algunas universidades están recebiendo más estudiantes estrangeiros y en algún momento de los cursos, ellos necesitan pasar una avaliación de proficiencia, como en el caso del Brasil, el CELPEBRAS, que es el examen oficial. Muchos estudiantes fican preocupados con estas avaliaciones, senten como si esto determinase o seu desenvolvimiento en la academia. ¿Cuál es la opinión de los profesores sobre estas avaliaciones que son oficiais a respecto de las línguas? Só para dar una información, cuando yo coordeneí la Comisión de Internacionalización de la Facultad de Educación, nos suspendimos toda la exigencia de lengua. Nos tiramos, el alumno podría venir para la Facultad de Educación sin saber una palabra de portugués. porque nos ofrecíamos os nossos alunos de portugués para fazer estágio junto a eles e inserí-los na língua portuguesa rapidamente, mas nos tiramos as exigências. A única exigência que restou foi para o caso de um aluno querer oficialmente una bolsa do gobierno brasileño, que daí es una exigencia que aparece en los editores y ahí a gente no puede mexer. Pero para el intercambio normal en la Facultad de Educación nos suspendimos cualquier exigencia. Y una otra pregunta, es la última, es de Laísa. Es una pregunta dirigida al profesor Miguel. Ella dice lo siguiente. Como pesquisadora brasileira, entiendo que publicar en portugués limita mi inserción científica. Publicar en español me coloca en el mundo y en inglés me pone en la vitrine. Publicar exclusivamente en su lengua materna ¿no sería una otra manera de excluir y de restringir el acceso a divulgación del conocimiento y al reconocimiento de la producción científica de falantes de línguas minoritarias? Aquí yo quiero comentar porque esta cuestión para mí es muy cara, ¿no es? Porque cuando yo publico en portugués, yo puedo ser lido en Moambique, Angola, Guiné-Bissau, Timor-Leste, etc. O problema é que nós brasileiros que estamos na universidade, nós não achamos importante que o moçambicano nos leia. Nós não buscamos isso. Se nós escrevemos em espanhol, nós podemos nos comunicar com os paraguaios, com os bolivianos, mas qual brasileiro aceita tranquilamente que tem importância ser lido em Honduras, no Paraguai, etc. Então, aqui nós temos uma questão bastante interessante para decidir entre nós, brasileiros, que é qual é a validade que nós vemos em ser lidos por estes países com quem temos, inclusive, muito mais afinidade cultural, política, histórica e etc. Nós buscamos a legitimação de uma parte da Europa e do mundo falante de inglês, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá um pouco e um pouquinho menos ainda Austrália. Mas, quando nós falamos em publicar em inglês, nós nunca pensamos que vamos ser reconhecidos na Nigéria. Nós estamos pensando num bom reconhecimento, não aquele reconhecimento que a gente não acha que é o melhor possível, que não nos dá muito ibope. E, além disso, uma outra questão que é muito cara no meu grupo de pesquisa é se eu não publico, eu sou um profissional da saúde, eu saí de uma comunidade que não fala sequer português, eu faço uma pesquisa na área de saúde e não publico naquela língua, eu estou deixando de algum modo de cumprir com o meu papel social com a comunidade de onde eu saí. E quanto mais eu vou dominando o português padrão ou dominando outras línguas, mais eu vou me afastando daquela comunidade de onde eu saí. Então, e aqui nós temos uma estudante que está fazendo sua pesquisa sobre isso, que é para discutir o que significa exclusão social. Quando eu saio da minha comunidade, passo a falar uma língua padrão ou outras línguas e já vou perdendo a condição de me comunicar com a minha comunidade, isto é exclusão social também ou não? Ou exclusão social é só quando eu estou fora do mundo falante de inglês, do mundo falante de francês e etc. Então, essa é uma problematização que o meu grupo vem fazendo, Laísa, o tempo todo. E aí eu deixo, então, o professor Miguel fazer as considerações dele a respeito disso. Podemos fazer como fizemos antes, começando pela professora Mireia, depois o professor Miguel, terminamos com a professora Tomásia e daí nós podemos encaminhar para o encerramento. professora Mireia, gostaria de começar? Talvez Tomásia ou Miguel, porque pode ser que Mireia... eu vou tentar uma tradução aqui. Uma primeira para você seria como como não quedarse apenas na ombra das línguas europeias, principalmente para os estudantes que têm que fazer evoluções para mostrar que, de fato, dominam outros idiomas. Como para um falante de um idioma que não é europeu, podem não ficar abaixo estes estándares do idioma de Europa. A outra seria se as evaluações oficiales como no Brasil, por exemplo, não estão provocando alguma intimidação aos estudantes que vão pensar que talvez não sejam tão bons em seu desenvolvimento na academia, e coisas assim. não sei se com a minha espécie de apoio na compreensão complica mais. Não, as perguntas estão bem. O que se complica são as respostas, não? Não. Não. Os estudantes que como não se sentiriam talvez que não se sientam discriminados por não saber línguas europeas, pois aqui se fala espanol e claro, espanol americano, se refere a nosso país. É isso? Só uma explicação é que os estudantes de outros países no Brasil, por exemplo, para estudiar nos programas de postgrado têm que passar por uma certificação na língua portuguesa e é algo que muitos consideram muito rígida, não? Então, talvez seja interessante para nós saber, por exemplo, se em colômbia se há algo similar e como se passa, é a dizer, como é a reação dos estudantes estrangeiros que têm que provar de uma forma muito enfática seu conhecimento da língua que é considerada especial, é a dizer, na língua em caso de Brasil é a língua portuguesa, no caso de Colombia é a língua portuguesa, portuguesa. é a língua não sei como estão manejando isto agora, mas sempre, estou falando de outros anos, quando estava mais cerca de isto no Instituto Caro e Cuervo que chegavam estudiantes de outros países, países orientais, lenguas muito distintas ao español, o requisito de entrada ao Caro e Cuervo era que sepan o español e chegavam aparentemente desde seu país com um bom domínio do español, mas não sempre uma língua pode aprender a manejarse, aprender a manejar de da melhor maneira desde outro país porque não se tem cultura e tudo isso então eu veia isto eu falo desde minha própria experiência de haver compartilhado com estudiantes que chegaram nessas condições então foi muito difícil adaptarse e mas não 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 apoio para estes estudiantes de maneira que pudieran melhorar seu español eles faziam por sua própria conta e estou falando de uns 20 anos atrás então agora há muitas possibilidades há cursos através de internet e as mesmas universidades também ofrecen cursos em distintas lenguas mas até onde eu sei e posso estar equivocada aqui não se faz examen de espanol simplesmente quem quer ir estudiar aqui se exige ou se explica ou se pide que conozca o espanol e quem quer venir estudiar a colombia realmente é porque sabe espanol e quer perfeccionarlo quer melhor é uma práctica de su lengua já llegan con su conhecimento e por sua própria conta eles melhoram o conhecimento do español em nossa universidade si llegan estudiantes pero muito pocos realmente nossa universidade é uma universidade de província pero llegan poucos estudiantes de outras lenguas em uma universidade vecina em cerca de cá na ciudad de Manizales la universidade de Caldas allá si tienen un programa de intercambios e llegan grupos aparentemente bueno un pouco grandes unos treinta unos cuarenta estudiantes supongo yo hay extranjeros y bueno saben el español y a veces se sienten en ventaja frente a los colombianos que solamente sabemos español mientras ellos saben su lengua de origen más otras lenguas saben español saben inglés saben francés por ejemplo entonces yo creo que ellos no se sienten acomplejados llegando a Colombia si hasta lo que puedo percibir desde mi universidad de provincia ellos se sienten más aventajados todavía porque tienen más dominios no sé si esa fue la pregunta y si esa era la respuesta esperada profesor Miguel si bueno voy a completar también un poco el panorama evidentemente es muy parecido a lo que dice la doctora Mireia es verdad el estudiante que viene del extranjero es un estudiante que en cierto modo está motivado y está atraído por un contexto cultural determinado del cual no disocia la lengua no 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 identifico nadie que venga pensando que va a poder hacer sus cursos solamente en inglés aunque es la pretensión de algunas reformas o propuestas educativas que demos también programas de posgrado en inglés para incentivar la llegada de estudiantes extranjeros lo cual evidentemente genera conflictos de todo tipo desde nacionalistas hasta en este caso sociolingüísticos en cuanto al reconocimiento de la diversidad lingüística pero no está ahí la cuestión la cuestión puede estar en el refugiado quizás o en otros contextos hay un perfil que no he comentado que es por ejemplo los retornados o sea de repente tenemos estudiantes que pueden ser sapotecos pueden ser nahuas pueden ser de cualquier comunidad y retornan como hijos o nietos de emigrantes en Estados Unidos y vuelven hablando inglés y su lengua nacional su lengua nativa y de repente el español para ellos es una lengua extraña es más es una lengua que en su contexto de procedencia en Estados Unidos era más bien estigmatizada lo cual en algunos casos hasta reforzó el uso de la lengua materna para no ser asociados con ciertos perfiles delictivos por ejemplo entonces de repente nos encontramos con un perfil que no está claramente reconocido como para cómo abordarlo o sea evidentemente es un estudiante que tiene que aprender español tiene que ver todo pero de repente ¿y qué pasa? que habla inglés y se formó en inglés pero tiene la lengua además muy desarrollada o con una gran conciencia lingüística porque ha sido su modo de vinculación entonces bueno no es un perfil extranjero en sí porque se supone que tiene la nacionalidad mexicana pero genera esa dificultad en ese caso se procede de un país tal hay situaciones hipotéticas precisamente por el marco de la ley la ley general de los derechos lingüísticos en México es una ley que territorialmente tiene un margen muy amplio o sea quiero decir se reconocen como lenguas nacionales de México las lenguas indígenas habladas en el territorio mexicano antes y después de su independencia lo cual genera un marco bastante llamativo porque si viene un ciudadano guatemalteco puede una o dos optar por usar su variedad del castellano del español pero puede estar estigmatizado por ser inmigrante o utilizar el cachiquel o cualquier otra lengua maya por ejemplo y viceversa depende de lo que entendamos por México el berreinato de Nueva España y tal pero puede venir un estudiante indígena de California Pima puede venir Kiligua de Estados Unidos de los indios pueblo puede venir un hablante de Hopi un hablante de Navajo y pedir yo quiero que me den un intérprete de Navajo en México o sea quiere decir de repente hay un conflicto entre las delimitaciones los imagineros nacionales y las propias realidades que nos podemos encontrar y esa es una cuestión que dificulta situaciones concretas o visibilizar esos posibles pero bueno a lo que voy a lo que comenta es eso no sé si la pregunta iba también en relación a si el incentivar tanto el uso de la lengua materna como lengua minorizada esté privando de oportunidades para utilizar las lenguas extranjeras o lenguas de comunicación más internacional entendía que iba un poco por ahí yo creo que aquí en el fondo estamos hablando desde un punto de vista muy sociolingüístico pero también muy de compromiso con situaciones de desigualdad y de diferencia o sea lo que estamos diciendo no es que no puedas escribir en inglés o no puedas escribir en español lo que ocurre es que tienes que discernir cuál es tu audiencia cuál es el destinatario evidentemente lo que decimos es que no se va a escribir en una lengua se va a escribir en muchas lenguas pero no olvides de escribir o difundir tu conocimiento en tu propia lengua cuál es la paradoja que se ha producido históricamente yo pongo siempre el caso del grupo náhuatl porque el grupo náhuatl pues es un grupo que digamos tiene unas características muy particulares por cierto desarrollo cultural por ciertas características y nos encontramos con esa paradoja si yo soy soy náhuatl hablo náhuatl me siento náhuatl si quiero conocer cuál es mi historia y mi cultura la tengo que leer en español la tengo que leer en inglés o sea es como si yo hispanohablante español tuviera que conocer la lengua literatura e historia de mi pueblo en francés en ruso en árabe o sea es una desmemoria o sea el hecho de que la circulación del conocimiento regrese retorne a la lengua que le dio pie es una labor por supuesto de compromiso de difusión de reforzamiento de revitalización evidentemente aquí entramos en el problema de quién lee quién escribe pero es un marco diferencial de una situación que queremos revertir lo que es paradójico es que las investigaciones sobre aspectos muy locales solamente puedan ser conocidos si sea inglés y ser como localizar una revista alemana o sea ese es el sentido asimétrico y en este caso colonizador o hegemónico que de repente el conocimiento sobre mí mismo sobre mi realidad está a disposición del que pertenece a otra comunidad del que maneja sus códigos es más hay un proceso de traducción o sea hay un proceso también de transformación de ese conocimiento originario original cuando de repente si haces una difusión compartir en el nivel que se quiera divulgativo especializado eso va a alimentar directamente a lo que a lo que uno a lo que uno está sintiendo y conociendo aquí también es una cuestión de reconstruir todo ese todo ese todo ese tejido que había anteriormente de traducción y de interpretación es decir también se forma muchos estudiantes o muchos docentes se dan cuenta que tienen que traducir tienen que generar materiales que no solamente son originales sino también son traer conocimientos de fuera pero verbalizarlos desde mi propia lengua igual que hacen ellos a ver que surge de eso es decir vamos a discutir filosofía filosofía idealista pero en Nahuel por ejemplo y a lo mejor mi propia filosofía la voy a articular en mi propia lengua pero desde mi propia lengua no desde lo que dice un antropólogo en una monografía por ejemplo en otra lengua o sea ese es el punto que está ahí no es una cuestión en este caso de una repercusión magnificada sino localizada ¿quién quiero que sepan? ¿quién quiero que? porque el problema es que los académicos pensamos que nos tienen que leer pero lo que queremos es que nos comenten lo que escribimos y eso es lo que hacemos cuando llevamos algo que lo discutan no es simplemente publicar entonces creo que también se ha tergiversado un poco o sea o no se ha visto claramente que si yo escribo en inglés es porque sí quiero que lo lea a cierta comunidad si escribo en catalán es porque quiero que lo escriba a otra comunidad pero es porque esa comunidad sé que es sensible al aporte que estoy haciendo igualmente con náhuatl con náhuatl con totonaco con mixteco con cualquier otra lengua porque es un ejercicio también en este caso académico que decía por aquí la profesora de cuestión de normalización de la escritura planificación lingüística es un trabajo de intelectualización si la lengua no utiliza estos recursos no se la valora realmente el no hacerlas presente es un recurso de minorización de exclusión de discriminación y el hablante acaba sintiendo de que no vale no vale hay claro hay que trabajar con las revistas para que permitan y los procesos de dictamen puedan realizarse pero se está haciendo o sea un poquito pero se está logrando reproducir el sistema de validación del conocimiento vamos a decir estándar evidentemente hay otros la validación comunitaria etcétera etcétera pero no se puede digamos dar por sentado la exclusión hay que intentar de alguna forma visibilizarse y con ello revalorarse no sé si había dejado una pregunta perfecto muchas gracias Miguel profesora Tomásia gustaría comentar se talhar apenas un muy breve comentario que es una sensibilidad muy individual que es el hecho de pensar que alargar el espectro de dominio de lenguas no disminuye solo tende a acrecentar y yo concuerdo plenamente con el profesor Valdeir cuando dice que es preciso que nos nos preocupemos con la reconfiguración de los contextos porque los contextos considerados minoritarios o profesor Valdeir ahora dice una cosa oye Tomás yo gustaba mucho de estar en un nivel en que ustedes están en términos de recepción en términos de actividades y es bueno para mí en el contexto africano escuchar esto del profesor Valdeir pero creo que es mejor poder tener la posibilidad de compartir esto con mi contexto con mi grupo de pesquisadores porque esto permite la reconfiguración de nuestras actitudes en relación al trabajo que está a ser hecho por tanto sí tenemos que olhar para esta cuestión de hegemonía lingüística como una cuestión que debe ser vista de forma parcial porque nosotros somos produtos de múltiples identidades y as nuestras actitudes tienen que se transformando y adecuando también a los múltiples contextos en los cuales nos inserimos es un sentimiento muy personal el profesor el profesor Miguel dice muy bien yo no conseguiría decir tan bien cuanto él dice sí 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 es muy importante la posición del profesor Miguel creo que nos tenemos alimentando algunas ilusiones con relación a publicación en esa o en aquel la lengua yo puedo publicar en la lengua oficial del globo y no ser lido o ser muy poco citado cuando soy citado apenas porque alguien recortó un trecho pero no entendió muy bien no está comentando de manera a hacer avançar el conocimiento bueno el profesor Paulo quer hacer otras consideraciones y ahí vamos de fato encerrar porque ficamos ya bastante tiempo aunque pudéssemos ficar por más tiempo ainda la noche adentro pero el profesor Paulo va a hacer las consideraciones finales y ahí vamos encerrar yo de antemón agradezco mucho la presencia de todos a los convidados por terem abrilhantado mucho nuestro debate y contribuido bastante mucho obrigado mucho obrigado profesor Valdir también quería agradecer mucho la presencia la participación de profesora Tomásia de profesora Mireia de profesor Miguel su profesor Valdir creo que fue una aula de fato en el sentido amplo de la palabra yo quería solo una cuestión práctica para los que están nos viendo nos informamos y divulgamos que este curso diálogos interculturais migración e mobilidad vai fornecer certificados para aqueles que obtiverem 70% de presencia nesse primeiro momento são 4 aulas e vamos ter a segunda parte do curso no primeiro semestre de 2021 então é importante que quem ainda não acessou o link não preencheu o formulário simples de presença que deve ser preenchido a cada aula para comprovar a presença no curso pode acessar o link e se inscrever por favor e aí anunciar brevemente então como mencionei temos mais três aulas que pretendem ajudar a combater essa violência epistêmica tão abordada na aula de hoje porque de fato ter preconceito linguístico não considerar as identidades múltiplas valorizar alguma língua em detrimento de outras é promover violência epistêmica e promover a manutenção e o fortalecimento da colonialidade então entendo que entre muitas outras contribuições essa aula também nos ajuda dentro dessa proposta de parceria entre o ciclo universidade e transformação e o curso a promover mudanças no espaço acadêmico também naturalmente a gente precisa sempre promover mudanças no espaço acadêmico e nos espaços extra acadêmicos e aí brevemente para encerrar citar que temos a segunda aula do curso agora no dia 25 de novembro sobre filosofia intercultural diante dos desafios do mundo atual no dia 2 de dezembro temos a aula culturas de movimento ampliando as pesquisas em modo virtual e no dia 4 de dezembro a aula sobre migração haitiana e trabalho espero que todos entendam que os horários um pouco dispares algumas aulas de manhã outras a tarde outras no meio da tarde tem a ver naturalmente com a questão dos fusos horários dos diferentes países de onde participam os professores então acho que a gente tem o privilégio de aprender de compartilhar conhecimento com pensadoras e pensadores de várias localidades mas a essa questão do fuso horário a gente conta com a compreensão de vocês e agradece tanto a presença dos palestrantes aqui quanto a presença do público que nos acompanhou no youtube muito obrigado a todas todos e todos e um ótimo dia muito obrigado graças 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 por a invitação e que nos volvamos a encontrar muito interessante muito obrigado também obrigado